Atrás, atras, atras, cara Calma calma calma, cheguei Não, errei, meu Deus, agora estou gritando Espada por espada, espada... Ih, agora ferrou Não, 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 não Esse cara é muito boa, esse cara é muito boa, ferrou, ferrou Calma, calma, agora sim tá puro na minha espada Sim tá puro na minha espada Sim tá puro na minha espada Oi, gente, aqui é o Vistero, muito antes de mais um vídeo, galera, eu tô aqui no Minecraft Games pra dar pra vocês um ano em The Chamber, né? Então, cara, sem rolações, vamos ver se a gente consegue ganhar essa bagaça aí, já erramos a primeira flecha, tamo bem, tamo bem pra caramba, hein? Caraca, a gente consegue errar já de primeira, velho, já de primeira, vamos matar esse cara aqui, ele vai matar a gente. Ih, não matou, 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 não matou, opa, 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 agora a gente chega, opa, mas eu matei o cara, velho, como assim? Ah, não, você roubou a kill, você roubou a kill, que sacanagem do caramba. Ah, tem que acertar alguém, pelo amor de Deus, tamo muito cega, tamo muito cega, agora eu vou matar esse cara aqui, ó. Opa, pera, 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 vamos só cuidar pra não morrer, cuidar pra não morrer, vamos ver se a gente consegue, opa, 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 Ah, ele vai dar força na gente, filho da mãe, e não conseguiu, boa, agora sim, agora sim comecei, comecei. A partir de agora que eu começo mesmo a jogar, quando eu tô morrendo eu não tô jogando, é só uma brincadeira que eu tô fazendo. Aí, acertei alguém, pelo amor, não acertei, velho, tava volando mó preta ali e eu não consegui acertar ninguém, velho. Calma, 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 ô, como assim? Como assim, velho? Calma, tem alguém aqui. Eu ouvi passo, eu ouvi passo, não, 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 velho, aí complica, né, velho? Mas pera, aqui a gente tem que acertar alguém, velho, pera, 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 ô, acertei, boa, boa, LESQ. E aí, beleza, eu corri muito risco agora, mas pelo menos eu acertei. Opa, beleza, beleza, hoje eu tô meio cega de flecha, velho, ó, caraca, aí, acertei, opa, opa, ah, eu tô cega, tô cega, tô cega, tô cegaça. Vamos, beleza, acertamos. O legal é que recupera a vida, né, quando a gente mata alguém, isso é bem legal, ó, muito da hora. Bem inteligente, tá ligado? Ah, acertei, ah não, errei a flecha, mano. Ah, sem querer eu taquei a flecha, sem querer, velho, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Pera, vamos ver se eu consigo, opa, o que aconteceu com esse cara aqui? Tinha travado o minigame? Hã? O que aconteceu? Ow! Ow! O que aconteceu nessa bagaça? Opa, pera, errou, errou, agora você morre, agora você morre, agora você morre. Ow, ow, não pode me matar, velho, não pode me matar. Tá, é a regra do jogo, primeira regra principal, não matar a bebê, se eu morrer mais uma vez eu morro tudo. Droga, eu tô num lugar muito explícito, velho, quase que eu morri agora. Pera, 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 calma, 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 tem que pedir, tem que pedir, tem alguém atrás de mim que eu tô sentindo, tô sentindo. Pera, muito explícito esse lugar, velho, calma, 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 calma. Fechado no nariz, boa, beleza, calma, só tem eu e mais dois. E eu, eu tô ganhando, eu acho, eu tô ganhando. Só tem eu e mais três, eu e mais dois no caso. Pera, 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 pera. Ah, aquele cara é muito bom, ali tem outro cara. Caraca, eu tô no meio dos dois, velho. Aí não dá, aí complica. Ow, o cara tá parado, o cara tá parado. Por isso que ele tava ganhando, ele tava parado. Pera, boa, 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 boa. Agora, agora eu só matar um. Pera, pera, o cara renasceu, então a gente tem que deixar ele. A gente tem que deixar ele pra conseguir kill. O cara tá bugado, o cara tá bugadão, ele não tá participando do jogo, na verdade. Tá paradão. Calma. Ali, 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 tem um cara vivo. Atrás, 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 cara. Calma, calma, calma. Você veio? Não, errei. Meu Deus, agora eu tô tritando. Espada por espada, espada por espada. Ih, agora ferrou. Ih, agora ferrou. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa cara é muito boa, essa cara é muito boa, velho. Ferrou, ferrou. Calma, calma, agora sim tá puro na minha espada, sim tá puro na minha espada, sim tá puro na minha espada, minha espada, minha espada, minha espada. Consegui. Nossa, consegui, velho. Consegui ganhar, velho. Com uma vida, mano. Eu sou muito boa, velho. Caraca, galera. Então vamos pra próxima partida. E é isso aí, galera. Já vai começar outra partida. Tomara que eu ganhe a mesma sorte, né, que eu tinha ganhado antes. Eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Vamos lá, vamos. Ai, galera. Nossa, galera, sério, eu tô, é... Eu tô meio desapontado esses dias, sei lá. Eu tô meio triste. Teve uma galera que mesmo, falando assim, eu tentando falar com vocês do jeito, impossível. Tem gente que me chamou de estrelinha ainda, velho. E eu fico muito triste com isso, porque as pessoas acham assim, ah, Bibi ganhou 10k e já é estrelinha. Não é, cara. É porque, tipo assim, não dá pra responder 10 mil pessoas. É impossível. Você não consegue. E mesmo se eu... Mano, se eu ficasse minha vida inteira respondendo, eu não ia conseguir gravar, tá ligado? Então, galera, se eu realmente... Se eu falo assim, agora não dá desculpa. É porque realmente agora não dá. Eu tô gravando, eu tô editando, eu tô fazendo alguma coisa pro canal. Aí vocês falam, ah, Bibi, eu sou muito uma fã. Deixa eu falar com você rapidinho. Tá? Eu já ligo daqui 15 minutinhos rapidinho. Deixa eu só terminar o que eu tô fazendo, esse tipo de coisa, sabe, galera? Só que tem uma galera que não entende, sabe? Se eu não... Se eu não... Se você não me dá esses 15 minutinhos, amanhã não tem vídeo no canal. Entendeu? É tipo isso. É tipo isso que acontece. Então, calma. Calma. Tá? Eu tento responder de vocês da forma possível. Ah, e eu vi que teve uma galera nos comentários falando assim, Ah, Bibi, você era minha amiga antes de conseguir 10k e agora você não fala mais comigo. Não é que eu não falo mais com você, que eu perdi seu contato, porque eu não consigo mais entrar no Skype antigo, que eu falava com os meus amigos. Então, se você é meu amigo que está assistindo esse vídeo, por favor, me chama lá no Twitter, fala, Bibi, lembra de mim, eu sou tal pessoa. Me aciona no Skype privado. Aí eu vou lá e te adiciono. Não é que eu não quero te adicionar, entendeu? Não é que eu não quero falar com você, que eu perdi seu contato, tá ligado? Então, vamos lá. Ó, os caras já aqui, ó. Caraca, eu estou muito ruim nessa partida. Meu Deus, velho. Caraca. Só uma vida agora eu tenho. Eu vou ter que imitar agora para conseguir ganhar isso aqui, velho. Pera, já foram dois eliminados, velho. Ai, eu vou ter que imitar agora. Eu vou ficar paradinha aqui, esperar os caras se matarem, porque senão eu não vou conseguir ganhar. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar parada. Antes eu estava saindo ruchando que nem uma louca. Agora vou ficar paradinha aqui. Vai bem de boa. É que eu não consigo falar de boa, tá ligado? Eu tenho que fazer alguma coisa no jogo, senão não tem graça para mim. Eu não vou conseguir acertar. Eu não vou conseguir. Eu não acertei. Ah, velho. Então, pera. Aquele cara ali matou umas 300 pessoas, tá? Então, vai ser complicado. Só tem ele e mais dois, eu acho. Matei. Vou matar, vou matar. Ah, não, não. Consegui. Ah, mano. Vou morrer. Vou morrer para esse cara. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Não me mata, cara, por favor. Não me mata, cara. Por favor, por favor, cara. Por favor, cara. Por favor, cara. Aí, estou chegando ali no outro. Agora você vai lá e mata ele. Vai lá e mata ele. Boa, boa. Não mata. Agora vocês tretam. Agora vocês tretam. Caraca, mano. Por que vocês não estão tretando? Vocês estão de time? Ah, deve ser por isso que eles estão ganhando. Vocês estão de time? Ah, mano. Aí complica a minha situation, né, mano? Me complica. Me complica a minha situation. Ah, mano. Aí, pera aí. Que agora eu vou correr até recuperar a minha vida inteira. E vocês vão ficar correndo atrás de mim que nem uns bobos. Ai, meu Deus. Agora foi ruim. Ih, eu tinha perdido o boost, mas consegui recuperar. Os caras estão meio atrás de mim. Tipo, não totalmente. Vocês entenderam. Aí. Pera. Deixa eu ver se eu consigo fugir. Ah. Aí, beleza. O bom é que eu não estou tendo, tipo... Ah, meu Deus. Meu Deus, morri. Ah, mano. Os caras estão de time, velho. Aí complica, né, mano? Ah, não. Não estão de time, não. Eles estavam correndo um atrás do outro. Ah, essa partida aqui não foi muito boa, né? Eu não consegui ganhar que nem a outra. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se é favorito, se inscreva no canal. Deixa o like mesmo, beleza? E é isso. Um beijão pra vocês e valeu. Um beijão pra vocês e valeu.